Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Viver na terceira idade exige prática de qualidade de vida e segurança. Na Assembleia Legislativa do Pará, a sessão especial debateu desastres socioambientais no Pará. Limpar os ouvidos com artes flexíveis pode fazer mal à saúde. Pesquisa aponta comportamento exemplar feminino no trânsito. O projeto leva 250 jovens ao cinema e na entrevista de hoje vamos falar sobre distúrbios do sono. Hoje é terça-feira, 13 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. O aumento da expectativa de vida da população brasileira é uma resposta positiva aos avanços tecnológicos e da medicina. Viver na chamada terceira idade exige prática de qualidade de vida e segurança. Contudo, o idoso está cada vez mais vulnerável à prática da violência. O em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o sistema de garantia dos direitos da pessoa idosa é amparado por diversos documentos legais. O idoso hoje, melhor falando da melhor idade, a pessoa da melhor idade, está protegido através do estatuto do idoso, que é a lei 10.741, estatuída em 2003. Esse ano, em 2018, vai fazer 15 anos da sua existência. É sempre bom a gente ressaltar que essa lei veio garantir direitos básicos, primordiais, sobretudo à saúde, à integridade física, ao respeito, à dignidade da pessoa humana e também à liberdade do idoso, que tem que realmente estar bem estabelecidos e protegidos nesse estatuto, que é de grande importância para o convívio social dessas pessoas que hoje estão na melhor idade. As violações mais comuns são a negligência, a violência física ou psicológica. O estatuto do idoso veio justamente tipificar alguns crimes, ou seja, veio especificar alguns crimes inerentes à pessoa idosa. Um deles é exatamente expor a perigo. É um dos crimes que eu ressalto que tem uma penalização maior, que pode chegar inclusive de 4 a 12 anos, se essa exposição ao perigo causar a morte. Então, é importante ressaltar que o estatuto do idoso, ele tipificou, ele criou, ele normatizou esses crimes, não obstante também da aplicação do Código Penal, que é o regramento geral dos crimes, que também pode ser aplicado de forma subsidiária. O desrespeito à pessoa idosa ocorre também nos transportes coletivos. Na capital paraense, duas idosas foram vítimas da violência no trânsito. Não se chama até normal, né? O Brasil não está preparado para receber a quantidade de pessoas idosas que está surgindo agora. E cada dia mais vai surgindo, né? Eu acho que tem que haver um investimento, tanto faz do governo público, como as pessoas mesmo, né? Dos coletivos para receber essa população. Hoje, eu, amanhã, muitas pessoas, né? É terrível porque as pessoas, eu trabalhando também, eu trabalhava em restaurante, quando eu vinha de lá, cansei de ver os motoristas não pararam para os idosos, eles passavam direto. Então, isso é horrível, né? A gente acha que é uma discriminação muito grande. Ah, isso é muito sério, viu, moço? Porque isso tem acontecido. Quantas vezes que eu fico na parada, eles passam, vão embora. Isso, eu acho isso uma falta de respeito pelos idosos, achando assim que eles não têm pai, não têm mãe, idosos, e que até mesmo não vão chegar a esse ponto. A melhor medida nesses casos é levar para a autoridade policial, levar para o Ministério Público, porque atinge aí, quando o motorista, ele queima a parada, ele desrespeita. Quando ele desrespeita, ele descriminaliza. E o primeiro artigo, que é o artigo, se não me engano, 99 do Estatuto, ele fala exatamente sobre a discriminação do idoso. E ele está cometendo esse crime, inclusive esse crime é punível de um ano, com detenção de dois meses a um ano, nesses casos em que ele descriminaliza o idoso. Em nota, a Cetransbel informou que as empresas operadoras do sistema de transporte de passageiros realizam de forma periódica cursos de reciclagem e aprimoramento de motoristas e também de seus cobradores. Outra reclamação constante é sobre o descumprimento da Lei nº 9.216, de 25 de maio de 2016, que torna preferencial todos os assentos de ônibus ou de qualquer meio de transporte público no município de Belém. Poxa, um desrespeito muito grande, principalmente os lugares que são reservados a eles. Muitas das vezes, muitos rapazes novos, moças, não cedem esse lugar aos idosos. Eu acho que a fiscalização está muito baixa, tem que haver uma maior sensibilidade, somente da parte dos jovens, para ceder lugar aos idosos. A lei diz que, a partir dos 65 anos, essa gratuidade é obrigatória e facultativa a partir dos 60 anos, de acordo com cada legislação municipal. E aí fica a critério de cada município legislar sobre essa faculdade. Mas ressaltando que, a partir dos 65 anos, há essa obrigatoriedade na gratuidade dos coletivos. Com relação aos índices estaduais, é da mesma forma. Cada empresa tem que, obrigatoriamente, reservar 5% dos seus assentos para atender justamente os idosos. Qualquer pessoa pode denunciar maus-tratos à pessoa idosa através do Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A partir desse momento, qualquer pessoa que lesar o idoso dentro da sua moral, dentro do seu psicológico, da sua integridade física, ela está sujeita ao Estatuto do Idoso, às penalidades que o Estatuto do Idoso prevê. E qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele pode denunciar ao Disque 100, que é um número que foi criado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que recepciona essas denúncias. Assim como também qualquer pessoa pode acionar a autoridade policial, o delegado de polícia do seu bairro, da sua região, e também ao Ministério Público, que são os dois órgãos públicos que são prioridades na defesa do Estatuto do Idoso. Os funcionários dos Correios paralisaram suas atividades nesta segunda-feira aqui no Pará. E, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, a principal reivindicação é o aumento de cerca de 200% no valor do plano de saúde, descontado dos funcionários. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, as agências funcionam com um percentual mínimo de trabalhadores exigido por lei, que é de 30%. A possibilidade de uma greve será votada em Assembleia aqui em Belém. E, entre as outras reivindicações, a mudança na forma de cobrança dos planos de saúde e mais segurança nas unidades dos Correios. Alguns hábitos simples e que muitas vezes parecem inofensivos podem trazer sérios comprometimentos à saúde. Muitas pessoas têm o hábito de limpar os ouvidos com artes flexíveis. Contudo, especialistas apontam que essa prática pode fazer mal à saúde. Você já limpou demais o ouvido e acabou sentindo que ele ficou entupido ou doendo? Saiba que essa prática é prejudicial. Quebrar esse estigma de que o ouvido precisa ser limpo. A cera não é sujeira. A cera faz parte de proteção, como a gente começou agora há pouco. Então, perder esse hábito. Limpar a orelha por fora, com o dedo mesmo, com a toalha. E tá bom, tá ótimo. Sentiu tampar, vai no torrino. A cera produzida no órgão serve como proteção. E não é sujeira, como muitas pessoas pensam. A cera tem uma importância muito grande, na verdade, no ouvido, que ela protege, protege contra vírus, contra bactérias. Ela tem um fator protetor importante. Quando há algum problema, como ressecamento da cera do ouvido ou entupimento, é recomendado procurar ajuda médica. A quantidade de pacientes que chega no nosso dia a dia de consultório tentando fazer essa remoção sozinho, com haste flexível, que não é pra ser introduzida no ouvido. Isso tá, inclusive, escrito na caixa do produto. E a principal coisa é procurar o torrino. Primeiro, que não é só cera que tampa o ouvido. Existem outras situações que podem tampar o ouvido. Então, só quem tem capacidade de definir o que tá acontecendo é o torrino. Sendo cera, o torrino vai fazer a remoção no momento, se der. Eventualmente, essa cera vai desidratando, então ela vai endurecendo dentro do ouvido. E o torrino precisa usar uma medicação, que é um emoliente. Nada mais é pra diluir essa cera. E o torrino conseguir fazer essa remoção sem causar nenhum dano, nenhum desconforto pro paciente. Em hipótese alguma, faça a remoção em casa, pois pode causar danos, como a inflamação do aparelho auditivo. Apesar da gente ainda ver pacientes que tentam fazer isso sozinhos, ou vai numa farmácia e lá é tentado fazer essa remoção. Pode levar a danos importantes no ouvido, sim. O torrino sabe onde ele tá jogando o jato de água pra tirar essa cera. Então, que tipo de danos? A gente pode ter uma lesão do conduto auditivo, e isso gerar uma infecção. A gente pode ter um trauma da membrana timpânica, perfurando essa membrana, e isso é mais problemático ainda. Enfim, tem que procurar o profissional responsável por isso, pra que ele faça sem causar nenhum dano, nenhum problema. Os planos de saúde lideraram o ranking de reclamações de consumidores no ano passado. A maior parte dessas reclamações vem do reajuste abusivo desses planos, especialmente empresariais e coletivos. Os planos de saúde fazem parte do setor que mais gerou reclamações de consumidores, direcionadas ao atendimento do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. Segundo o levantamento divulgado esta semana, os contatos relacionados a operadoras de saúde somaram 24% do total em 2017. Ficando no topo do ranking pelo terceiro ano consecutivo, as reclamações dos planos de saúde foram responsáveis por 28% das queixas em 2016 e por 32% em 2015. Em segundo lugar no ranking das reclamações, ficaram as queixas relativas a compras de produtos, com 17%. O ramo dos serviços financeiros ficou em terceiro lugar deste ano, com 16% das reclamações. E vamos falar de trabalho. Em 2017, o Pará perdeu mais de 6 mil vagas na construção civil. O setor apresentou queda de 8,10% na geração de empregos formais, de acordo com pesquisa divulgada pelo DIESE. Segundo o DIESE, em 2017 foram feitas no Pará 43.831 admissões contra 50.008 desligamentos no setor da construção civil. O saldo negativo é de 6.177 postos de trabalho a menos. Na região norte, o Pará foi o estado que apresentou a maior perda de empregos formais no período, seguido do Amazonas, com saldo negativo de 1.456 postos, Rondônia, com saldo negativo de 1.211 postos de trabalho, e do Amapá, com a perda de 438 postos de trabalho. O destaque positivo na geração de empregos formais ficou por conta do Tocantins, que teve saldo positivo de 1.410 postos de trabalho. E agora nós vamos falar de saúde. Recomenda-se que ter uma noite bem dormida é essencial para a nossa saúde e o nosso desempenho em atividades sociais cotidianas, bem como no trabalho. Mas existem pessoas que não vivem essa realidade quando sofrem de distúrbio do sono, como a insônia e o sonambulismo. Dormir bem é quase impossível. Na entrevista de hoje, a neurologista Maria de Jesus Prazeres vai explicar o que se caracteriza o distúrbio do sono e as suas consequências. E para falar sobre esse assunto, ela conversa com Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A entrevista de hoje vai falar da importância de se dormir bem, de como isso pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. E se você tiver alguma dúvida e quiser participar da nossa entrevista, basta interagir com a gente via WhatsApp, o nosso número é o 9-8802-3444. Aqui ao meu lado está a doutora Maria de Jesus Prazeres. Ela é neurologista e trabalha justamente nessa área do sono, desses distúrbios que acometem aí grande parte da população. Doutora, quando a gente fala de dormir, né? Muitas pessoas pensam, nossa, mas eu durmo tão pouco durante o dia. A rotina hoje em dia de vida que a gente percebe que muita gente tem contribui para uma noite mal dormida, muitas pessoas acordam com essa questão de cansaço? Bom, com certeza, né? A rotina de muita ansiedade, muito trabalho, elas contribuem para uma noite mal dormida. Eu diria que uma das principais situações que colabora para esse distúrbio do sono que cada vez se tornam maiores são a exposição inadequada à luz artificial. Justamente. Muitas pessoas antes de dormir ficam horas no telefone, o quarto escuro, mas o celular está aceso, ou a própria televisão. Isso é ruim? Exatamente. Isso é ruim. Nós temos um ritmo biológico, nós temos um ritmo, um relógio circadiano. E esse relógio, ele compreende mais ou menos assim, de seis a oito horas de sono para um adulto. Só que para esse relógio funcionar, é como se ele tivesse um interruptor. Ele tem uma situação que estimula esse relógio. E a principal situação, o principal fator que estimula esse relógio é a luz. Então, de dia, esse relógio está ligadinho. Então, você está desperto e está menos cansado para exercer de maneira adequada as suas funções. Quando chega por volta ali das seis horas, a luz, quando ela começa a cair, ela manda uma informação através da retina para que a sua glândula pineal produza a melatonina, que vai fazer com que haja uma boa noite de sono. Então, se a gente chega em casa, depois de um dia atribulado, e você fica exposto a todos esses fatores que você falou, provavelmente a sua melatonina vai demorar a ser fabricada. E isso é, hoje, o principal fator da insônia no mundo. Justamente. Doutora, o sono, ele é dividido em fases? Sim. O sono, antigamente se dizia cinco fases. Hoje, a gente considera quatro fases. A primeira fase é a fase de transição. A segunda fase é a fase de sonolência, onde começa a cair o ritmo biológico. A frequência cardíaca diminui, a frequência respiratória diminui, o nosso metabolismo lentifica. Por que isso acontece? Para que haja uma economia de energia. É nesse momento que o organismo está se restaurando. Não só a sua função muscular, mas também os seus anticorpos, que te protegem de doença. A quarta fase é considerar, a gente chama de sono REM. Vem do termo movimento rápido dos olhos. E nessa fase, onde acontecem os sonhos, é a fase responsável pela nossa memória e o nosso aprendizado. Então, cada fase dessa tem uma função. E diferentes distúrbios afetando cada uma dessas fases vai levar a uma disfunção, a um distúrbio do sono. A gente sabe, doutora, que muitos relatos de pessoas idosas são relacionados à insônia. Conforme a idade vai chegando, elas vão perdendo um pouco mais aquela quantidade de sono habitual. Quais são os principais fatores que são atribuídos à insônia? A gente sabe que na juventude, nós mencionamos aqui a utilização, antes de dormir, de aparelhos com a luz artificial. Mas e na terceira idade? Uma dos responsáveis para começar todo esse processo são células que estão presentes na retina. Elas levam a informação para o início da produção de melatonina e o início do sono. Com o passar do tempo, doença dos olhos, do cristalino, eles vão interferir nisso. É por isso que a insônia acomete muito a terceira idade. Certo. E olha, a gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que muitas vezes ele é confundido com os distúrbios do sono. Isso é verdade? Como desmistificar isso? Bom, o déficit de atenção, como o nome está falando, você tem uma dificuldade na atenção. Mas isso vem todo um histórico. Isso começa na infância, traz um prejuízo ao longo do desenvolvimento intelectual, escolar, depois do trabalho no adulto. Já a insônia, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. Por isso que é diferente. Doutora, uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira do Sono mostrou que 43% dos brasileiros não têm um sono restaurador e apresentam sinais de cansaço no decorrer do dia. Por que isso ocorre? Bom, isso é verdade. A primeira situação é que nós falamos é a exposição inadequada à luz artificial. A segunda situação está relacionada a uma outra doença muito prevalente nessa era moderna, que é a depressão e a ansiedade e o estresse. Eles influenciam também na fase do sono. E justamente, quando a gente fala desses distúrbios do sono, você mencionou duas doenças. Esses distúrbios, quer dizer, não dormir bem, isso pode acarretar em problemas para a minha saúde, até acidentes graves? Pode sim, com certeza. Dormir bem, ele é tão importante quanto se alimentar bem, quanto ter bons hábitos de vida. Então, aquelas pessoas que não dormem bem, elas vão ter dificuldade no seu aprendizado, na sua memória, no seu desempenho no trabalho, na sua atenção. E é importante dormir bem, volto a confirmar o que eu falei, é muito importante para a saúde da nossa mente e do nosso corpo. E o café, doutora, é verdade que o café tira o sono? Sim, o café é um estimulante e como todos os estimulantes, eles são capazes de interferir no sono. Lógico que cada pessoa é uma, mas normalmente café, chocolate, chá verde, chá preto, baraná, todo estimulante, ele é capaz de interferir no sono. E doutora, a questão da ansiedade, de que maneira ele interfere também no sono? A gente tem muitos relatos de pessoas que, por algum problema, ficam ansiosas e acabam perdendo completamente o sono. A ansiedade, ela altera alguns hormônios, principalmente a noradrenalina, que é um hormônio que a gente não quer, um neurotransmissor que a gente não quer durante a noite. À noite, a gente quer o neurotransmissor que causa relaxamento, a melatonina que começa o sono, a dopamina, a serotonina que causam relaxamento. A noradrenalina, ela te deixa elétrico, né? E isso é liberado no estresse e ansiedade. Então, pessoas que não têm um ritmo, uma rotina de sono, que chegam em casa, estão expostos por muito tempo à luz artificial, seja a televisão, seja o computador, o celular, elas acabam tendo esse neurotransmissor mais presente e, por isso, vão ter dificuldade no sono. A gente sabe que, hoje em dia, doutora, existe também uma preocupação com as nossas crianças, né? Pela exposição a essa luz artificial. Existem conselhos que a senhora pode deixar para os pais, como desde pequeno e tendo essa educação na hora da criança dormir também, fazendo esse hábito mais saudável? Bom, como você falou, o importante é essa educação. Então, não é simplesmente você fazer um dia ou dois, você tem que ter uma rotina. E essa rotina compreende ter um horário para dormir, de preferência, duas horas antes, tentar se desligar desses aparelhos artificiais, ter uma alimentação leve, não pode ir com fome, mas também não pode se alimentar muito, porque isso interfere no sono. Ter cuidado com os estimulantes, café, refrigerante, chocolate, atividade física leve, são importantes também para a saúde do sono. Então, na criança é relativamente fácil a gente manter esses hábitos. E a pessoa que dorme bem, pelo que eu vejo, ela tem hábitos saudáveis desde a infância. É mais difícil um adulto adquirir esses hábitos saudáveis. A senhora mencionou a questão da atividade física. Muitas pessoas utilizam o último horário do dia para ir fazer atividades físicas em academias. Isso é adequado? Isso pode interferir no sono? Pode, pode sim interferir no sono. Pelo que a gente falou da exposição à noradrenalina, que é um estresse, né? Que você está ali, apesar de muitas das vezes ser uma situação prazerosa, mas é um estresse. Agora, atividades relaxantes, um alongamento, yoga, um relaxamento, eles podem até ajudar no sono. Mas atividades estimulantes, correr, não é adequado. Tá certo. Doutora, a senhora tirou bastante dúvidas. Se você ainda ficou com alguma dúvida e quiser enviar pra gente, o nosso número é o 988023444. Você pode interagir conosco via WhatsApp, que a gente encaminha pra doutora Maria de Jesus e ela responde pra você. O nosso muito obrigado por participar com a gente. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Maria de Jesus. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Barra do Corda, no estado do Maranhão, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva à tarde. A temperatura mínima atinge os 26 graus, com máxima de 29. Em Castanhal, no nordeste do Pará, o tempo deve ficar fechado durante boa parte do dia. A previsão é de pancadas de chuva com temperaturas que variam entre 24 e 28 graus. No município de Tailândia, a quarta-feira deve ser encoberta com possibilidade de chuva durante a noite. A temperatura mínima inicia em 25 graus e a máxima pode chegar aos 29. Dados apresentados esta semana pela Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos mostram que houve um aumento no volume da compra desse tipo de medicamento aqui no Brasil. Segundo a Associação, o crescimento foi de 11,78% em relação ao ano anterior. Os números correspondem ao ano de 2017, segundo a Associação. Os motivos que levaram o crescimento na compra de medicamentos genéricos é o menor preço. A pesquisa ouviu 4 mil consumidores de todo o Brasil. De acordo com o levantamento, a análise do perfil de compra dos consumidores de medicamentos mostrou que 45% trocaram os medicamentos por vontade própria ou por indicação dos farmacêuticos. Ainda de acordo com a pesquisa, 97% dos entrevistados que trocaram de medicamentos compraram uma opção de menor preço. Em uma rápida pesquisa pelas farmácias, foi possível constatar que a diferença de preço entre os medicamentos genéricos e os de marca pode ser bastante significativa. Em uma farmácia de Belém, por exemplo, um medicamento chamado Ara 2 é encontrado custando a R$ 52,53. Em outra farmácia, o genérico do medicamento pode ser encontrado por R$ 8,30. Segundo a Associação, o consumo de medicamentos genéricos tem tendência de aumentar pela demanda de parte da população que não tem acesso e que deixa de comprar por não ter dinheiro. A perspectiva para este ano é de mais crescimento no volume de vendas. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, a Assembleia Legislativa do Pará promove sessão especial que debateu problemas socioambientais no Pará. Pesquisa aponta comportamento exemplar feminino no trânsito e projeto leva 250 jovens ao cinema. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de crime ambiental. Em Barcarena, há quase um mês, os moradores da região, no nordeste do Pará, denunciaram o rompimento de barragens de rejeitos da empresa Hidroalo Norte. A contaminação química dos mananciais da região foram confirmados por laudos do Instituto Evandro Chagas. A empresa foi multada em 20 milhões de reais pelo Ibama. O caso ainda está em repercussão e ontem os representantes da mineradora estiveram na Assembleia Legislativa do Pará em sessão especial que debateu os possíveis desastres socioambientais aqui no Pará. Executivos da Hidro, pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Pará, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, moradores de Barcarena e parlamentares, participaram das discussões. O foco foi a situação em Barcarena. Apesar do rito regimental das sessões especiais, os representantes das comunidades foram ouvidos. Eu vim aqui hoje com um propósito. São 35 anos de impacto a dia em baixo. E eu não falo só da híbrida aqui não. Eu falo de todas as outras empresas que causam a vida que faz em Barcarena. No dia 16 de fevereiro, ocorreu o transbordamento de uma bacia de rejeitos da empresa Hidroalo Norte, o que ocasionou a contaminação de rios, atingindo várias comunidades de Barcarena. A Comissão de Meio Ambiente da Alepa acompanha o caso. Temos acompanhado esse planejamento, já ouvimos a empresa, já ouvimos o Estado, já ouvimos o município de Barcarena, estivemos no local, no canteiro, na planta da Hidro. Estamos formando o nosso relatório. E juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, nós conseguimos organizar esta sessão especial para ouvirmos a comunidade, ouvir pessoas, levantarmos o debate. E é isso que está sendo feito, eu acho, com a maior produtividade. Uma força-tarefa do Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado estão em conversações com representantes da empresa para encontrar soluções para a crise que acontece em Barcarena. Na sessão foram apresentadas 30 medidas sugeridas, entre elas a auditoria das condições das bacias, dos planos de emergência e das ações prioritárias de assistência às comunidades. Nós estamos junto com a municipalidade, entregando remédios, nós estamos com médicos, psicólogos, pediatras, hematologistas. O Dia Mundial do Consumidor, celebrado no dia 15 de março, terá uma programação de cinco dias no Amapá, com atividades educativas, preventivas e de resolução de conflitos decorrente das demandas relacionadas ao consumo. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, o evento segue até a sexta-feira, dia 16, em Macapá e Santana. O tema da programação é Consumidor, nosso maior patrimônio e tem o objetivo de levar maior conscientização aos consumidores sobre os direitos e aos fornecedores quanto às leis. A programação conta com palestras, fiscalizações, promoções e muito mais. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. Um comportamento exemplar. Uma pesquisa do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito aponta que as mulheres são exemplos de comportamento seguro no trânsito. Você já deve ter ouvido a seguinte frase, mulher no volante, perigo constante. Mas não é isso que aponta uma pesquisa feita pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. O cara disse para mim, tinha que ser mulher, mulher no volante, perigo constante. E quem não sabe dirigir, quem não sabia dirigir, na verdade, era ele. Eu acho que as piadas são constantes e elas são piores quando elas vêm da própria mulher, porque a mulher fala, tinha que ser uma mulher dirigindo. Eu acho que isso tudo deve ser combatido, mas de fato, rola piadinha, rola até o assédio mesmo. Eu acho que isso acontece desde o momento que você vai tirar uma habilitação, que eu já ouvi algumas situações de amigas minhas que sofreram assédio desde o momento da habilitação, quando você tem, por exemplo, na autoescola motoristas, homens, não tem mulheres, então, quando você vai fazer o teste no Detran também. De acordo com o levantamento feito pelo órgão, 91,1% dos condutores vítimas de acidentes são do sexo masculino. Entre as mulheres, esse índice é de 6,4%. Segundo a pesquisa, as mulheres se envolvem menos em acidentes de trânsito. O principal acidente em que as mulheres são vítimas são os atropelamentos, que corresponde a 40% desse grupo. Eu tirei minha carteira aos 18 anos e hoje tenho 50 anos, né? Então, faz bastante tempo que eu dirijo. E, graças a Deus, sempre com muita cautela, sempre procurando respeitar, eu sempre penso da seguinte maneira, aquilo que eu não quero que aconteça comigo, eu não faço aos outros, né? Então, eu procuro dirigir com cautela, eu procuro ser responsável, eu não bebo, nunca bebi, dirigir, nunca, e sempre respeitando o meu próximo. Uma reclamação constante das motoristas é o desrespeito no trânsito. Falta de respeito, principalmente dos ônibus, taxistas, as vans, e não respeito as mulheres. Geralmente, quando a gente está no meio do trânsito, que a gente joga o sinal para mudar de faixa, eles nunca respeitam. Eu acho que impera a falta de educação dos motoristas, a gente tem que lidar com fila dupla, ausência de sinalização. A pessoa, ela simplesmente atravessa a tua frente, ela não liga o pisca-pisca, ela não liga o alerta, e a gente tem o hábito também de querer parar próximo do nosso destino. Não existe a concepção de andar um pouquinho mais para chegar no seu local de destino. Eu acho que impera também o egoísmo entre os motoristas. Inclusive, um dia desse, um motorista de um carro disse para uma amiga minha tinha que ser mulher. Isso é uma expressão horrível, né? Porque, hoje em dia, eu acho que o número de infrações com mulheres são menor quantidade do que com os homens, né? Então, as mulheres, elas são mais cautelosas, prestam mais atenção, né? Obedecem o sinal de trânsito, não furam sinal, né? Respeitam as faixas de segurança, e tudo isso faz com que você tenha, seja uma boa motorista, né? Eu acredito nisso. Conduzir os veículos de locomoção faz parte do dia a dia das mulheres. Utilizar a paciência e a civilidade são atitudes que devem marcar o comportamento no trânsito. A gente, hoje em dia, a jornada da mulher é muito intensa, né? Você é mãe, você é dona de casa, você tem que ajudar o seu marido, você trabalha fora. Então, você tem que ter mobilidade, né? Para poder conseguir vencer o dia. A Filmoteca Acreana continua com as exibições da Mostra Filmes Infantis 2018, durante esta semana, com entradas grátis. As sessões iniciam sempre às 16 horas e se estendem até sexta-feira. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, as sessões são totalmente gratuitas. A programação inicia sempre às 16 horas e segue até esta sexta-feira, dia 16. Os interessados devem procurar a Filmoteca Acreana, anexa à Biblioteca Pública, na Avenida Getúlio Vargas, centro de Rio Branco. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. A arte cinematográfica leva ao público momentos de felicidade, drama e suspense. São sentimentos despertados através da história exibida nas grandes telas. E nesta segunda-feira, cerca de 250 jovens do bairro da Terra Firme tiveram a oportunidade, alguns pela primeira vez, de ir ao cinema. Na fila, as expressões de felicidade. Alguns destes jovens nunca vieram ao cinema. Eu acho muito legal, sabe? É gratificante para a gente poder participar de um evento desse, sabe? Porque, na maioria das vezes, nós não temos essa oportunidade. Que a professora solicitou e o dono do cinema conseguiu fazer isso para a gente, entendeu? O prêmio é muito bom, muito legal. Eles são alunos da Escola Brigadeiro Fontenelle, da qual a professora Lilia Mello faz parte, no bairro da Terra Firme, em Belém. Foi dela a iniciativa de trazer estes jovens para o cinema. A campanha iniciou a partir de um lamento meu, que eu fiz, dessa ida ao cinema, e essa constatação de que eles não teriam acesso. Nos comentários, houve várias opiniões e orientações e sugestões. Essa minha postagem teve para mais de 300 compartilhamentos e aí eu comecei a pôr em prática as orientações. Então, iniciou uma campanha chamada Adote a Ida de uma Criança ao Cinema por 10 reais. Em pouco tempo, a campanha deu certo e com a parceria do próprio cinema, 250 estudantes foram levados para a sessão. Eu acho muito legal, porque nem todas as escolas da Terra Firme podem estar aqui. A gente teve o privilégio de estar. E a minha ansiedade é grande para assistir o filme, porque fala da cultura negra. O filme escolhido foi Pantera Negra, por toda a representatividade da cultura negra. O filme é o primeiro norte-americano com o super-herói negro, com o diretor e mais de 90% do elenco de pessoas negras. Constatei que o conteúdo é extremamente interessante, principalmente para o público de periferia, mas quando eu me deparei com os preços das entradas, eu percebi que esse público, ele é o público principal para assistir esse conteúdo desse filme, porém, não tem como ter acesso devido a esse valor. Além da contribuição nas redes sociais, a sessão especial contou com o apoio do próprio Shopping Grão-Pará e da UCI Cinemas. Uma parceria fundamental, porque ela é inclusiva. Tanto o cinema como o shopping têm essa política de incluir pessoas que geralmente não têm a oportunidade de vir ao cinema. Então, através dessa campanha que existia na rede social, nós chegamos até a Lilian, que é a coordenadora desse projeto, e trouxemos entre 200 e 250 crianças até o cinema. Promover uma ação como essa é vital para o funcionamento, para a nossa razão de ser, para o nosso institucional, porque se esse entretenimento não for inclusivo, ele não chegar a todas as pessoas, a gente não vai estar cumprindo com o nosso papel. Então, pelo segundo ano consecutivo, a gente entra em parceria com o Shopping. Ano passado nós fizemos uma ação, esse ano nós tivemos o prazer de repetir. Então, a gente, como empresa, fica muito feliz em poder prestar esse serviço de qualidade, atender essas crianças e ter justamente, que muitas das vezes, infelizmente, não tem a oportunidade de ter um entretenimento de qualidade dentro de um cinema, assistir a um filme muito importante socialmente, como é o Pantera Negra, como está sendo tratado pela crítica. Então, tudo isso para a gente é motivo de muita alegria poder participar junto com o Shopping de uma ação como essa. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meus de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!